Há meio dúzia de anos muitos brasileiros chegavam a Portugal apenas à procura de trabalho. Hoje há milhares que partem para aqui de férias e muitos outros passam apenas nos aeroportos portugueses a caminho da Europa. É um enorme potencial que está a interessar muitas agências, por isso mesmo este ano muitos operadores turísticos estão na Feira das Américas do Rio de Janeiro, que é o maior evento do género no hemisfério sul. Um país com 200 milhões de habitantes, uma moeda forte, o real, e cada vez com o maior número de pessoas com dinheiro nos bolsos para gastar, é naturalmente um mercado muito atrativo para o turismo português. O mercado brasileiro há uma década atrás não significava nada para o time de Portugal. Hoje está entre os cinco maiores emissores de turistas. É importante por causa disso, é importante pela capacidade de crescimento que ainda revela e é importante porque nos permite diversificar, não apenas mercados, que é muito importante para nós, diria crucial, mas também por ser um mercado que não procura apenas sol e praia, portanto permite-nos também diversificar produto. Portugal tem todas as condições para ser um destino turístico de excelência. Clima, belezas e produtos naturais, gastronomia, diversidade, qualidade na oferta e gente acolhedora. O turismo enquanto setor exportador cresceu 3 a 4% durante este ano e isso é um excelente sinal. Grandes objetivos neste momento em relação ao Brasil é aproveitar o ano de Portugal no Brasil para mudar um pouco a imagem de Portugal. O Brasil conhece bem Portugal, mas tem uma imagem que tem a ver com Portugal há 10, 20, 30 anos atrás. É preciso explicar que Portugal é atualmente e sobretudo apostar não tanto no crescimento dos turistas brasileiros, porque eles estão a crescer a volta de 20% ao ano, o que é excelente, mas é a longo prazo insustentável, mas no aumento da estadia média. Ainda há muitos brasileiros que passam por Portugal por causa da ligação aérea, mas não vão conhecer Portugal. As exportações e particularmente o turismo estão no contraciclo da crise e tem sido, aliás, um bálsamo para ela. Mas aqui também pode aprender uma boa lição. É que esta feira de Américas, que é a maior do continente, vai mudar para São Paulo. E porquê? Porque muitos hotéis do Rio, que é a cidade que está na moda, praticam preços especulativos, quase pornográficos. Querem ganhar tudo em pouco tempo, mas podem perder muito a médio prazo. André Veloso e João Pacheco de Miranda, ERP, no Rio de Janeiro.